Cadê ele? Cadê o Ney Padilha? Onde é que ele foi? Tudo preparado aqui no campo, aguardando a entrada das duas equipes e já temos um bom público prestigiando essa partida. A equipe do Vendaval, que por três vezes foi terceiro colocado no campeonato, agora já subiu um posto, já é o vice-campeão e vem em busca de ser o campeão 1998. O Vendaval, que foi inaugurado no dia 23 de maio de 1966 e que essa praça de esporte aqui, Avelino Miller, foi inaugurado no dia 6 de 10 de 1991. Vida Alternativa, o som e a imagem do esporte. Já estamos aqui na cabine da Vida Alternativa e já em campo o trio de arbitragem que foi escolhido pela LICOB, o árbitro Ronildo Lopes, auxiliado pelo Fabiano Moraes e o Joel Sabino. O delegado do jogo é o Mário Rocha. E tá aí, nós queríamos saber onde é que estava o Padilha, ele tá aí, ele estava pegando as escalações, a escalação da equipe do BAC. Vida Alternativa, o som e a imagem do esporte. Desde o estádio Avelino Miller, primeira partida da final da LICOB 98, Vendaval e BAC. E tá aí, amigos da Vida Alternativa, vem pra campo a equipe do Vendaval. Daí os foguetes saudando a equipe do Vendaval, que vem em busca do primeiro título da sua história. Vendaval, já definido pelo técnico Tonho, vem com a camisa número 1. Camisa número 1, Ednei. Camisa 2, Carlos. Com a 3, Porrolho. Com a 4, Márcio. Camisa 6, Murilo. 5, Joel. 8, Tuca. 10, Nino. 7, Dedé. 9, Guiga. E 11, Sandrinho. Repetindo a equipe do Vendaval. Ednei, Carlos, Porrolho, Márcio e Murilo. Joel, Nino, Dedé, Guiga e Sandrinho. O Tuca, que vem substituindo o Ronaldo, que vinha como titular da equipe. Está fora por cartão amarelo. E também o Guiga, que substitui o Bolinha, que é o artilheiro da equipe com 8 gols. O Vendaval, sobre o comando do técnico Tonho, tem como presidente o Manuel César Maria. E o grande artilheiro da equipe todos os tempos é o Naná. E como eu falei anteriormente, a equipe do Vendaval foi três vezes terceiro colocado no campeonato, 86, 89, 96. E agora já é o vice. Vai em busca do campeonato de 1998. E aí vem para a campo a equipe do Biguassu Atlético Clube. O técnico Bellini já definiu a sua equipe para o confronto contra o Vendaval. Vai com a camisa número 1, Betão. Com a 2, Zy. 3, Valério Gomes. Com a 4, Marcelo. E a 6, o Luizinho. Camisa 5, Cris. 8, Valério. 10, Toquinho. 7, Maurício. 9, Juliano. E 11, o Edson. Repetindo a equipe do BAC. Betão, Zy. Valério Gomes. Marcelo. Luizinho. Cris, Valério. Toquinho. Maurício. Juliano. E Edson. Para qualquer eventualidade, no banco, o técnico Bellini tem com a 12, o Silvani. 13, Tinho. 14, Juninho. Com a 15, o Feijão. Aliás, o Rodrigo Borba. Com a 16, o Feijão. 17, Marquinho. E 18, André. Já o técnico Tonho, qualquer eventualidade, tem no banco a sua disposição. Com a 13, o Gerson. 14, Edinho. 15, Jefferson. 16, Cidionei. E 17, Eder. Vida alternativa ao som e a imagem do esporte. Desde o estádio Avelino Miller. Primeira partida da final. Vendaval-Bac. Da Licobe 1998. E 18, Eder. Olha, está aí o Ronildo Lopes, auxiliado pelo Fabino Moraes e Joel Sabino. Tomando as últimas providências. Dentro dos instantes, o início da partida. Está aí tudo preparado. Vai ser dado o pontapé inicial da partida. Aê. Vida alternativa ao som e a imagem do esporte. Dois anos no ar. Dois anos acompanhando o futebol amador da grande Florianópolis. E pelo segundo ano consecutivo, estando nas finais da Licobe. Ano passado, acompanhamos Pescador e Santos. O Santos foi o campeão em 1997. E agora, 1998... Um minuto de silêncio. Rola a bola, a bola rolando aqui no Vendaval. Saída de jogo da equipe do Vendaval. Aí, tocando a bola, a equipe do Vendaval. Antecipação do Zee. Lateral, o Maurílio na cobrança. Trantativo com o Sandrinho. Cruzamento tranquilo, goleiro no Betão. Aí, o corte do Carlos. Antecipação do Valério Gomes. Ó, o Juliano. Tuca. Aí, o Zee. Foi para o jogado individual, o Zee. Passou bem. Um presente. E outro presente. Um lateral em favor da equipe do Bac. Vou acordar, vou acordar. Zee na cobrança. Aí, o Joel na tentativa de seguir a jogada. E o Cris chegou cometendo a falta. Dedé na cobrança. Cruzamento na área. Saiu o Betão. Sem rebote, é dele. Saiu para o jogo, o Bac. Aí, o Valério. Tentando o Cris. Voltou no Valério. E a falta em favor do Bac. Antecipação do Carlos. Luizinho. Edson. Corte foi do Murilo. Aí, o Sandrinho. Chega bem no contra-ataque, a equipe do Vendaval. Cortou. Tá lá. Pra que é a falta? É pra cartão. Chegou pesado o Zee. Camisa número dois. Cometendo a falta. E o primeiro cartão amarelo do jogo. Primeiro para o Bac. Aí, chamado o departamento médico da equipe do Vendaval. Ficou sentindo o Sandrinho, hein? Tá aí, congestionada a área da equipe do Bac. Tá aí a barreira. Vai chover na área do goleirão Betão. É perigo, autorizado. Bola subiu, bola desceu no segundo pau. A tentativa do Cabeça, o corte da zaga. Olha a chegada. Camisa número quatro. Márcio. E a antecipação do Luizinho é lateral para a equipe do Vendaval. Aí, o Tuca na cobrança. Tentando o Nino. Corte da zaga. Sai para o jogo, o Bac. Antecipação do Carlos. Já quebrou o contra-ataque da equipe do Bac. E a falta? Cometida pelo Carlos. Aí, o Luzinho na cobrança. Corte do Márcio. Tuca. Vai chegar do Vendaval. Ficou na falta. Para mim foi falta. Vai para o jogo, equipe do Bac. Não teve domínio da bola o Cris. E é lateral para o Vendaval. Zero Vendaval, zero Bac. Licobe, 1998. Vida e alternativa, o sonho e a imagem do Esportes. Dois anos no ar. Aí, o Tuca. Aliás, o Seu Joel. Vamos acordar, Nino. Tentativo com o Nino. O toque do Luzinho. E a lateral para a equipe do Vendaval. Próprio Nino na cobrança. Vem, porra, Nino. Sozinho, Nino. Passa, passa, Nino. Passa, porra. Aí, o Guiga. Antecipação da zaga. Vou festar, porra. Luizinho. Dois, 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 dois. Toque de Toquinho. Sozinho, a toque. Vem, Nino. Vem, Nino. Vem para o contra-ataque, o Vendaval. Nino. Vai, vem, Galo. Vem, Galo. Vem, Galo. Olha o toque. A virada, a batida. Betão. Chegou bem a equipe do Vendaval. Tranquilo, goleirão Betão. Sai para o jogo. Vem, Márcio. Vem, Márcio. Corte do Márcio. Joel. Vou jogar sério, caralho. Tentativa com o Edson. Antecipação do Márcio. Chegou no Nino. Carlos, toca bem a bola, o Vendaval. Aí, o Guiga. Pode tocar na direita do Nino. Tocou. Chegou o Luizinho. Tocou para a lateral em favor da equipe do BAC. É o Luizinho. Aí, o Carlos. Mais um lateral para o BAC. Luizinho na cobrança. Edson. Ele e o Carlos. Passou o Edson. Chega o BAC. Antecipação do Márcio. Aí, o Carlos. Deixou no Nino. Chegada do Guiga. Joel. Boa abertura na esquerda com o Murilo. Vem o Vendaval. Sandrinho. Vai para a jogada individual. Melhora a zaga. Aí, o Valério. Marcelo. Olha a chegada do Vendaval. A batida prensada é escanteio para o Vendaval. Aí, o Zagueirão por Rolho na área. Nino na cobrança. Bola subiu. Desceu. Segundo pau. Não saiu ninguém. A bola passou por todo mundo. É tiro de meta para o goleirão Betão. Aí, o Edson. Carlos. Passou o lateral. Não alcançou. Ficou no lateral para a equipe do BAC. Aí, o Marcelo. Vai para a jogada individual, Cris. Luizinho. Edson. Botou no Luizinho. Aperta a marcação, equipe do Vendaval. Aí, o Cris. Sandrinho. Valério Gomes. Zia. A lateral em favor da equipe do Vendaval. Murilo na cobrança. Giga. Tuca. Tentou o Giga novamente. Antecipação do Zia. E a lateral em favor do Vendaval. Licobe 1998. Vida alternativa. O som e a imagem do esporte. Aí, o Giga. Botou no Murilo. Mais um lateral para o Vendaval. Outra vez o Murilo. Tocando o Joel. Olha o ladrão. Olha o cruzamento. O Nino. De cabeça. Antecipação do Luizinho. Aí, o Dedé. Joel. Tuca. Olha o Nino. Chega o Vendaval. Marcação do Valério Gomes. Tocou para a lateral. Mais um lateral em favor do Vendaval. Vendaval com mais volume de jogo. Chegando mais na área da equipe do BAC. Aí, o Nino. Murilo. O cruzamento. Bola subiu. Desceu. Betão. Betão. O goleirão foi buscar no segundo andar. Luizinho. Vem para o jogo, o BAC. Olha o Carlos. Olha a roubada de bola. Lá vai o Vendaval. Lá vai o Carlos. O toque no Giga. A marcação do Valério Gomes. Carlos. Cruzamento para ninguém. O zagueirão chegou e tocou a bola para a lateral. Olha o Carlos na cobrança. Voltou no Carlos. Vai chuveirar na área. O levantamento. Saiu o goleirão. É dele. Sem rebote. Subiu no cartão o Março. Aí o Valério. Toquinho. Edson. Limpou. Para lá. Para cá. Tentou toque no toquinho. Apenas o lateral para a equipe do Vendaval. Continua aqui. No estádio do Vendaval. Zero Vendaval. Zero BAC. Primeira partida da final da LICOB. 1998. O corte do Joel. O Nino. Cantando o Giga. A cobertura do Valério Gomes. E o Betão já sai para o jogo com o Luizinho. Aí o Edson. Ele e o Carlos. Melhor o Carlos. Chegou o Joel na roubada de bola. Foi o Joel. Passou a falta. O Luizinho chegou e rapou por baixo. Deixou o Joel no chão. E é mais uma falta perigosa em favor do Vendaval. O Dedé preparado para a cobrança. Vai chuveirar na área do BAC. Está aí o goleiro do Betão organizando a barreira. Dois na barreira. Dedé na cobrança. Autoriza o Ronildo. Bola subiu. Bola desceu. Saiu o goleiro. É dele. Soltou e é falta. O Guiga fez a carga em cima do Betão e a falta em favor do BAC. Aí o Nino. Vem para o contra-ataque. A equipe do Vendaval. Passou o Carlos lá. Vai chimia. Chega o lateral da equipe do Vendaval. O cruzamento. O corte da zaga. Aí o Cris. Sai tocando a bola com o Toquinho. Vem do Toquinho. O Dedé na carga e a falta. Aí não tem pressa nenhuma a equipe do BAC. Está jogando o primeiro jogo fora de casa. Vai levar a final para dentro do estádio do BAC. Aí o Valério Gomes na cobrança. Aí o Nino. Joel. Abertura com o Murilo. Sandrinho. Tuca. E a falta. Aí o Camisa 2. Z na cobrança da falta. O corte foi do Márcio. Voltou no Z. Derrapou o Z. Sandrinho. O Guiga. No corpo. Passa o centroavante. O Toque na frente. Chegou. Antecipação do Luzinho. Vem para o jogo o BAC. Valério. Aí o Porrolho. Antecipação do Cris. Ficou no Joel. Nino. Aliás, camisa número 8, Tuca. Antecipa-se o Valério Gomes. Aí o Dedé. Joel. O corte do Edson. No mano a mano. Ele e o Carlos. E a falta. A última opção do Carlos era fazer essa falta. Senão ia chegar bem o Edson. Camisa número 11. Aí o Tuca. Luizinho. Edson. Toquinho. Dedé na antecipação. Tentativa do Tuca. Murilo. Vai Nino, vai Nino, vai Nino. Nino, numa na mano. Melhor o Luizinho. Aí o Cris. Z. Tentativa com o Juliano. Antecipação do Murilo. Só a cobertura e o tiro de meta para o goleirão Patê. Continua. Aqui no estágio do Vendaval. Zero Vendaval. Zero BAC. LICOB 1998. Tentativa com o Guiga. Bola muito longa. Apenas o tiro de meta para o Betão. Aí o Valério Gomes no começo do tiro de meta. Ô Nino, procurar tabelar, Nino. Toquinho. Maurício. Bate, rebate. Voltou no Edson. Aí o Chimia. Bola subiu, desceu na área. Olha o perigo. O corte do Carlos. O Carlos Chimia. Aí o Guiga. Anticipação do Valério Gomes. Apenas o lateral para a equipe do Vendaval. Apenas o lateral para o BAC. Luizinho na cobrança. O corte do Márcio. E a lateral para a equipe do BAC. Uma boa visão do canto do jogo. Vamos ver se foi lateral ou escanteio. É lateral. Agora sim, agora escanteio. No corte do Márcio, escanteio para a equipe do BAC. Não dá para ver, mas é o Cris. Camisa 5 na cobrança. Vamos acompanhar a bola. Bola subiu, desceu. Pate, é dele. Sem rebote. Sai para o jogo o time do Vendaval. Aí o Toquinho. Edson. Olha a chegada. Olha o Edson. Na cara do gol bateu para fora. O Edson perdeu a chance de abrir o placar aqui no estádio Avelino Miller. Na cara do gol pegou Tortulinha de fundo. Tiro de meta para o goleirão bater. Tem pressa o BAT. Já saindo para o jogo com o Nino. Joga no meio sozinho. Aí o Edson. Tenta a virada de jogo. Antecipação do Março. Aliás, o Murilo, camisa número 6. Porrolho para ninguém. Chegou o Valério, ganhou o presentão. Olha o perigo. Chegou o Carlos no corte. Volta o BAC. Aí o Joel. Tentando o Guiga. Aí o Valério Gomes. Saindo com o Luizinho. Lateral esquerdo da equipe do BAC. Aí o corte do Chimia. Então vamos lá. Carlos do Chimia. Então o Carlos do Chimia. Aí o Joel. Tentando o Sandrinho. Antecipação do Z. E o lateral em favor da equipe do Vendaval. Sandrinho. E a falta. Deu uma vantagem. Volta o Vendaval. Volta o Sandrinho. Burilo. Joel. Olha o Sandrinho. Olha o Nino. Pode bater. Chegou. Tô conectado. Chegou. Limpou o Vaba. Cadê o... Vem o goleirão Betão. Mas o Joel Sabino já notava impedimento do ataque do Vendaval. Mas foi perigosa a chegada do Vendaval. Valério. Tentando o Edson. Ele e o Carlos. Lá vai o Edson. Forra! Vem nessa bandeira! O Fabiano Moraes já anotava impedimento do ataque do BAC. Estádio Avelino Miller. Licobe 1998. Zero Vendaval. Zero BAC. Vida alternativa ao som e a imagem do esporte. Dois anos no ar. Dois anos acompanhando o esporte amador da grande Florianópolis. Aí o Guiga. Vai lá! Aí bate o rebate. Sai o BAC. Olha a chegada. Olha o BAC. Chegou na cara do gol. Bateu um pra fora! Mais uma vez perde a chance o BAC de abrir o placar aqui no Avenida Miller. Sim, logo! Fica mais na marcação. Está aí o goleirão Patê que levou mais um sufoco. Joga mais bola a equipe do Vendaval, mas chega com perigo a equipe do BAC. Aí o Márcio. A bola está em jogo. O corte do Luizinho, agora sim o lateral. O Carlos. O Nino. O Nino. Bonito. No Joel. Lá vai a equipe do Vendaval. O toque. Ninguém entendeu a jogada, ninguém foi pra jogada e o tiro de meta pro goleiro Betão. O lateral em favor do BAC. Aí o Mário Rocha, delegado do jogo e presidente da LICOB. Acompanhando tudo de pertinho aqui no estádio Avelino Miller. Primeira partida da final da LICOB 98. Lá vai o BAC. Safa-se as águas, tentando o Guiga. Aí o Sandrinho. Sandrinho, foi pra jogada de dó, ficou na falta. Olha a chegada. Apenas o lateral pro Vendaval. Murilo na cobrança. Sandrinho. Tocou na esquerda, o cruzamento, o rasteiro. Chegou o Guiga, bola subiu, desceu, é do Betão. Tentativo com o Valério, não teve domínio, o corte do Joel, lateral para o BAC. A lateral, Z na cobrança. Voltou no Z. Agora a lateral em favor do Vendaval. A falta cometida pelo Sandrinho. Corte do Márcio. Aí o Dedé. Tentando o Guiga. Aí no mano a mano, o toque do Guiga, apenas o tiro de meta para a equipe do BAC. Continua aqui no Avelino Miller. Zero Vendaval, zero BAC. Licobe, 1998. É o Sandrinho. Corte do Cris. Luizinho. Subiu o Murilo. Joel. Porrolho. Bateu o cabeça o Porrolho. A tentativa do Camisa 7, Maurício, apenas o lateral para o Vendaval. Murilo na cobrança. Tentando o Sandrinho. Joel, Dedé, Murilo. Roubada de bola do Maurício. O toque do Juliano, no Maurício. E o lateral para o Vendaval. Tá maluco, ó. Vai doido! Aí deu a reversão. Vai o Zip para a cobrança. Tentativa com o Maurício. Olha o cruzamento. Bola subiu. Desceu na área. Saiu o Pate. Tocou. Na volta. Luizinho bateu. Bateu duas vezes. Edson. Olha o gol! Edu Bac. Está aberto o placar aqui no estádio Avelino Miller. Vamos se ligar a bomba. Pegue a bomba. Nos pareceu que foi o Juliano. Não sei. No, não sei.